Só informando que a partir desse momento a nossa sessão passa a ser gravada, vai estar disponível no canal do YouTube. Desejar boa noite para todos em nome do Cyber Leviatã, o Observatório do Mundo em Rede. Quem ainda não acompanha o nosso perfil, fica aqui um convite para conhecer um pouquinho das pesquisas, enfim, de todas as notícias que a gente vai ali publicando em primeira mão. Então, para essa noite, então, vamos receber a professora Paloma Saldanha, pesquisadora, desculpa, que vai nos prestigiar com o debate também com a participação do professor José Luiz Bolzano de Moraes. Faça a palavra, então, o professor Bolzano para fazer a apresentação melhor da nossa convidada. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer tê-los de novo conosco. Prazer em reencontrar a Paloma, que faz bastante tempo que a gente não se vê, a gente se fala eventualmente por mensagem, trocamos alguns textos também. Mas é bom agradecer que ela tenha aceito o nosso convite de vir ao Cyber Leviatã. A ideia, para aqueles que estão entrando pela primeira vez nas nossas atividades do Cyber Leviatã, é colocar em discussão, entre outras coisas, aproveitando esse meio e esse contexto que a gente está vivendo, colocar em discussão vários vieses que, de alguma maneira, tocam as relações entre direito e tecnologia. A gente tem tentado chamar a atenção das pessoas no sentido de apresentar, num primeiro momento, aquilo que pode ser um olhar em torno desse problema. Então, o convite à Paloma vem nessa linha, ou seja, de ela trazer um pouco do olhar dela sobre o tema e, especificamente, sobre a proposta de fala dela, que são artefatos tecnológicos, direitos e substituições. A Paloma, eu a conheci na Unicap já há algum tempinho, né, Paloma? Acho que em 2015, 2016, algum por aí. E é onde a gente tem vários amigos e a Paloma já, desde aquela época, tem atuado e trabalhado em temas ligados às relações de direito e tecnologia, né, e algumas preocupações específicas. Então, é sempre bom poder ouvir alguém, né, jovem, com esse olhar diferenciado, né, e, além do mais, ouvir esse sotaque pernambucano que eu gosto tanto de ouvir. Esse é ótimo. Então, a ideia também aqui, Paloma, é fazer algo bem informal, né, a gente propõe uma fala inicial, né, e aí abre a possibilidade que as pessoas possam interagir com o palestrante. E, bom, esse é o objetivo primário desses eventos do CyberLevietana. Entre outras coisas, além disso, nós fazemos uma série de pesquisas e outras atividades ligadas sempre à questão de tentar, de fato, perceber um pouco o processo, né, de transição ou de transformação que nós vimos observando no campo do direito, né, sobretudo no campo do direito, em particular no campo do direito. Hoje mesmo participei de um evento da Unicristos, né, e que, inclusive, em parceria com a Unicap, né, e uma das questões que se colocava lá também, para nós, do campo do direito, sobretudo, uma das externalidades da pandemia, né, ou desse momento de 2020, foi exatamente nos colocar de uma maneira muito mais exponencial frente às questões da tecnologia. Nós somos, querendo ou não, bem ou mal, nós somos obrigados, constrangidos, a lidar com isso, né. E o que a gente tem observado é que, de alguma maneira, todas as instituições jurídicas, de alguma forma, foram se adaptando a esse processo, né. Nós vimos, desde os tribunais superiores até o primeiro grau da jurisdição, as diversas carreiras jurídicas foram, né, construindo mecanismos, né. E agora, com o ingresso do ministro Fux na presidência do Supremo, e, por conta disso, no presidente do CNJ, também, dentro dos seus cinco vieses de atuação, a questão da informatização e um processo mais, assim, tecnológico, em torno do sistema da justiça, parece que vai ter um foco bastante grande. Então, bem-vinda, Paloma, espero que possamos contar contigo em outros momentos também, né. E é um prazer para nós ter a oportunidade, inclusive, por conta da própria tecnologia, de estar te ouvindo, assim, pessoalmente, né, embora não pessoalmente. Professor, eu que agradeço demais esse convite. Eu acho que, como o senhor falou, se não fosse a tecnologia, talvez a gente não pudesse estar vivenciando isso aqui, porque as barreiras territoriais são bem mais complicadas, né. Então, a gente tem isso aí. Então, para mim, eu fico muito agradecida em participar desse momento. E, como o senhor bem colocou, adoro momentos mais informais, onde a gente pode trocar ideias, de verdade, tá. Então, eu não programei nenhum tipo de PowerPoint ou apresentação específica, porque eu imaginei que fosse, de fato, isso. Então, eu trouxe, eu fiz tudo, tudo que eu delineei aqui na minha cabeça, levando em consideração o título que eu coloquei aqui para o senhor, foi baseado em livros, né. Então, trouxe, vou fazer minha fala baseada em alguns livros, vou mostrar aqui para vocês os livros, para que vocês possam entender o que é que, de fato, significa esse artefato tecnológico, ou como é que ele está influenciando, diretamente ou indiretamente, o direito ou os direitos, né. O direito como ciência e os direitos como nossos direitos. E a questão das substituições, que substituições são essas? Eu acho que é extremamente importante a gente começar a pensar se existe uma substituição ou se há, de fato, uma desconstrução, né, uma repaginação, levando em consideração uma modificação de um contexto. Vamos conversar sobre isso. Então, levando em consideração essa ideia de cybercultura, eu gosto muito do que Manuel Castelos traz, do que Pierre Lévy traz para a gente, enquanto sociedade que está lá imersa a um campo ou cheia de informações. Hoje em dia, eu costumo dizer que a gente não está mais numa sociedade da informação, mas a gente está numa sociedade da desinformação, porque é tanta coisa chegando que a gente não consegue mais absorver aquilo que, de fato, é ou não verdade, aquilo que, de fato, é ou não passível de utilização como informação útil para a criticidade, para a construção de conhecimento. Então, eu acho que é muito mais uma sociedade de desinformação do que da informação propriamente dita. E aí, quando a gente fala sobre cybercultura e sobre artefato tecnológico, porque, querendo ou não, todas essas ferramentas tecnológicas que a gente utiliza, eu boto de artefato tecnológico só para ficar mais bonito o nome, né? Mas são as ferramentas. São as ferramentas que a gente utiliza. É um smartphone da moda ou não? É um computador atualizado ou não? É um tablet? É um smartwatch? É uma roupa que tem alguma característica tecnológica? Então, todos esses artefatos tecnológicos trazem para a gente a ideia de eu preciso utilizá-los, eu preciso tê-los para fazer parte de uma certa sociedade. Eu preciso tê-los para me sentirem incluídos. E aí, esses artefatos, além de ser uma forma de expressar a sua inclusão dentro de um grupo social, eles passam a ser também, por parte daqueles que o constroem, uma espécie de manipulação, uma espécie de direcionamento de discursos que são realizados a partir daquele uso, né? Não só a partir daquele uso por você, do artefato tecnológico, mas também a partir dos dados que você emite quando você utiliza aqueles artefatos. Eu costumo dizer que, eu lembro, na verdade, eu costumo utilizar esse livro aqui, ó, Iben e o Holocausto. Esse livro eu amo, eu comprei ele, eu tinha 15 anos, me chamou muito a atenção, e ele me traz, me trouxe a perspectiva de como sendo a primeira concatenação, né? Ou então, a primeira coleta massiva de dados pessoais realizados com o uso de tecnologia, digamos assim. E aí, lembrando que não é uma tecnologia digital, a gente está falando de uma tecnologia analógica, que foram os cartões perfurados realizados pela IBM para fazer a catalogação dos judeus na época do Holocausto, né? Então, isso é uma catalogação, uma coleta maciça de dados pessoais que não foram destinados, não disseram qual era a finalidade daquilo. Ou, na verdade, disseram que era a ideia do censo, né? Vamos tentar entender quais são as pessoas, quais são os grupos que compõem essa sociedade a partir desse censo. Vamos categorizar essas pessoas para facilitar a minha visualização enquanto regime autoritário, digamos assim, e vamos dar um destino para essas pessoas. Então, basicamente, de um jeito bem superficial, bem direto, é isso que o livro traz para a gente. Então, a partir desse momento, a gente começa a questionar o nosso direito de escolha, né? Será que, de fato, eu preciso responder aquele censo ou não? Será que eu precisaria utilizar os meus artefatos tecnológicos de maneira livre? Ou será que eu preciso, de fato, estar utilizando esses artefatos dentro das opções que me são colocadas nos termos e usos e condições, por exemplo? E aí, eu entro automaticamente... Ih, peguei o livro errado. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Entro automaticamente, nesse livro aqui, que é o Filtro Invisível, de Alie Parizet, que fala sobre a criação do filtro bolha. Ele traz para a gente, né, que com esses artefatos tecnológicos, eles conseguem, por meio dos algoritmos, concretizar uma personalização de conteúdo que termina por influenciar, querendo ou não, diretamente ou indiretamente, no processo decisório de qualquer pessoa. E aí, a gente pode pensar tanto em pessoa física como em pessoa jurídica. Então, quando a gente falou que começa a questionar o direito de escolha com o uso dos artefatos tecnológicos lá atrás, e o exemplo que eu dei foi a questão do uso dos cartões perforados, quando a gente dá esse pulo na história e traz a ideia da utilização dos algoritmos, já é uma tecnologia digital, a gente traz o perfilamento, a gente traz os agrupamentos, a categorização, o big data, a gente traz a ideia de que o meu direito de livre escolha, ele começa a ser substituído pela escolha que é definida pelo algoritmo. Você participa da escolha dentro de um leque de opções que o algoritmo te dá, mas que não corresponde necessariamente à totalidade de escolhas que existem no mundo e que, de fato, você teria se não houvesse a participação daquele algoritmo. Ou não, não sei. Aí vai depender também do contexto de cada pessoa. Se você vive... A gente, na placamãe.org, a gente faz um trabalho direcionado para crianças e adolescentes. Então, a gente conversa sobre conteúdos da internet, boas práticas, cyberbullying, sobre várias coisas para promover uma educação digital. E aí, como o direcionamento da gente é para as escolas de rede pública, a gente costuma conversar antes de falar com eles sobre essas questões tecnológicas, a gente começa a abrir uma janela voltada para a ideia que eles precisam ter de que, talvez, naquela escola seja o único meio ou o único local possível de conseguir informações que, talvez, naquele outro mundo periférico deles, eles não conseguiriam alcançar. Então, talvez, aquela informação, aquela educação digital chegasse só ou unicamente por meio dos professores da escola pública que está ali. Então, isso aí é o que eu chamo que depende do contexto para ser apresentado as escolhas. Então, tem isso. Bom, quando a gente vê essa ideia do filtro invisível, do algoritmo, do profile, a gente tem diretamente uma influência no que a gente conhece hoje em dia, que está bem falado hoje em dia, que é a autodeterminação informativa. E a gente passa a não ter mais uma liderança total em relação ao que a gente entende que pode utilizar para se informar sobre determinado assunto. A gente não tem mais essa liberdade de chegar a determinados itens que estão ou que estariam ligados ao que você está pesquisando, mas você está diretamente associado a um direcionamento que vai ser feito por um algoritmo por causa de um perfilamento das suas características, dos seus usos, das suas práticas nas redes sociais. E aí, vocês já devem ter assistido durante esses tempos, esses dias por aí, vocês já devem ter assistido o Dilema das Redes, devem ter assistido o Sujeito a Termos e Condições, que é um documentário um pouco mais antigo, acho que 2012, 2013. Privacidade Hackeada, a Democracia Conectada, só um instante, deixa eu desligar, só meu som. Democracia Conectada, de Eduardo Magrani. Então, essas são referências, são outras indicações que trazem para a gente uma forma mais explícita de como é que esse algoritmo funciona e como é que ele está disposto na nossa sociedade e como é que a gente tem recebido isso, certo? E a partir desse recebimento, a gente passa, além dessa questão, dessa, acho que mutilação não é mais legal não, mas a partir dessa substituição do direito de escolha, da autodeterminação informativa pela vontade dos algoritmos e não necessariamente do que a gente quer, eu trago esse livro daqui. É o Mundo que Não Pensa, de Franklin Poe, que ele fala exatamente de uma extinção, de uma substituição do homo sapiens pelos algoritmos, pela pessoa que seria considerada uma pessoa não humana, mas uma pessoa virtual, uma pessoa algorítmica, que pode coadunar aí com algum outro livro de vocês, que acho que é o Ahari, acho que vocês já devem ter que ele traz também a ideia da imortalidade, que a gente busca tanto a imortalidade por meio da pesquisa, por meio da ciência, por meio da tecnologia, que a gente vai terminar querendo ou não se anulando, substituindo todas as nossas atividades por questões mais algorítmicas. Então, esse livro, O Mundo que Não Pensa, ele traz, ele entra para corroborar com essa ideia do perfilamento, do profile, e das decisões automatizadas. E aí, necessariamente, eu já comentei o livro do Democracia Conectada do Magrani, mas necessariamente quando a gente junta a questão do profile, quando a gente junta a questão da não mais utilização da escolha, da livre escolha por nós, a gente entra a falar de uma substituição da democracia pela dadocracia ou tecnocracia. E aí, eu misturo a ideia, a perspectiva de que todo esse ponto de que a gente precisa acreditar, a gente precisa ter a vontade, pelo menos da maioria, de uma maneira bem superficial aqui, para que algo seja realizado, para que algo seja feito, a gente consegue visualizar que essa maioria, ela já é uma maioria totalmente manipulável e de maneira super simples por base dos algoritmos. Isso porque a gente tem, hoje em dia, uma pesquisa voltada para a ideia das tecno-religiões. A gente passa a ter muito mais confiança no resultado proporcionado por um algoritmo do que num resultado proporcionado por uma máquina humana no sentido do cérebro. Acho que o próprio Ahari, ele traz dentro do seu texto, ou modelo, se não me engano, traz a ideia do Waze, você vai utilizar qualquer aplicativo para estabelecer um local, um caminho específico, e você tem a opção de simplesmente não utilizar ou então não obedecer ao que aquele aplicativo coloca. Mas você prefere utilizar, você confia muito mais nos decisões algoritmas, na decisão automatizada sobre qual é o melhor caminho a ser percorrido por você, pelo seu carro, a partir do que o resultado do Waze diz, do que você simplesmente, ah, não vou pegar aqui não, porque eu estou acostumada a entrar nessa rua e vai dar super certo. Não, mas você está acreditando que a base de dados deles é tão boa, tão forte, que é muito mais interessante você seguir o algoritmo. O algoritmo é muito mais interessante você seguir aquilo ali que já está pronto do que você parar para pensar exatamente como é que poderia ser feito por você. Então, a gente tem esses itens, exatamente, Bruno, o machine bay, exatamente. E aí é onde eu falo que eu retomo sempre, quando eu vou falar sobre essa questão de tecno-religiões, eu retomo sempre essa questão da confiança no algoritmo, porque se a gente voltar na nossa história, a gente começou acreditando no divino, a gente começou acreditando nas divindades, nos deuses, e tinha uma pessoa que seria responsável por responder por esses deuses, né? Depois a gente teve aí a transformação em que talvez esses deuses não fossem tão corretos, assim, e a gente passa a acreditar na racionalidade, no homem, na razão, e hoje eu digo que a gente ultrapassa a divindade, a gente ultrapassa a questão racional do ponto de vista do homem, do humanismo, digamos assim, e a gente começa a entrar numa crença voltada, de fato, à tecnologia, nos resultados dados pelos algoritmos. E aí, por isso que eu falo muito na substituição da democracia, por uma dadocracia, por uma tecnocracia, e da questão da confiança, que a gente fala diretamente na confiança da tecnologia, que são as tecnoreligiões. Quando a gente traz isso, vocês vão me interrompendo, viu? Porque se deixar eu vou falar aqui até derrotará. Então, quando a gente traz isso, essa ideia de ter confiança nesses algoritmos, de utilizá-los como sendo pontos específicos de, ah, eu só vou precisar utilizar essa base de dados aqui automatizada, que ela está ótima para tomar minhas decisões, sejam decisões pessoais, sejam decisões profissionais, está ótimo. Quando a gente passa a fazer isso, como o professor bem colocou aqui de maneira introdutória, a gente não percebe, mas a gente passa a utilizar o meio digital de uma maneira muito mais exacerbada, porque quanto mais a gente usa, mais qualificado, mais aprimorado fica aquele algoritmo. Então, poxa, por que é que eu estou com o ponto e eu vou parar de usar? Não, não vou parar de usar, agora é que eu vou usar mais mesmo, vou usar mais para que ele fique cada vez melhor. Só que a gente não percebe que isso também traz para a gente uma modificação ou uma substituição, já que eu coloquei no título a substituição, o termo substituição, uma substituição também de identidade. Por que eu estou falando isso? E aí eu trago o poder da identidade, Emmanuel Castells, aqui, e Stuart Hall, identidade cultural na pós-modernidade. Esses dois eu gosto bastante de misturar, dá para conversar. eu trago essa ideia de substituição da raiz da identidade, porque como o próprio Stuart Hall traz, a gente começa a se definir como um híbrido cultural. As expressões culturais que a gente utiliza por meio da internet não estão mais restritas ao que a gente entende por ser local. A gente sai, por exemplo, vou dar um exemplo super próximo a mim aqui. O professor comentou do meu sotaque, os meus filhos aqui, se você pedir para eles falarem a palavra pede, ele vai falar pede, ou então bota o de, e aqui não, eu falo pede, como o nordestino fala. Então, ele já traz essa modificação no sotaque, já traz alguns bordões específicos por causa da utilização da tecnologia na vida dele, por causa da utilização cada vez maior de YouTube, a convivência com youtubers, que são na sua maioria da região sudeste, onde tem uma maior influência sobre crianças e adolescentes, e aí começam a trazer bordões, começam a trazer gírias que não são gírias locais. E aí, eu digo a vocês com 100% de certeza, tem crianças, pelo menos a sala inteira dos meus filhos, os dois, porque eu tenho dois, a sala inteira perdeu muito do que a gente chama de sotaque nordestino, pelo fato do uso das tecnologias. E aí, a gente passa a ter uma desconstrução do que de fato significa a identidade, porque a gente não tem mais, ou pelo menos aparentemente não tem mais, são questionamentos que eu coloco aqui, uma identificação regional, porque tudo que essa nova fase chega, essa nova geração traz, ela é baseada nas novas tecnologias que estão em sua maioria sendo utilizadas por influencers que não são da sua identidade, que não representam a sua geolocalização, digamos assim. Então, aqui em casa agora, eu não sei como é que é aí, mas aqui em casa agora vieram, meus filhos vieram com o bordão do tapistola, e eu perguntei, mas o que é tapistola? Eu não sei o que é tapistola, que para mim, eu não entendi nem para onde é que vai, o que é que é estar pistola. E aí, eles me levaram para assistir um dos episódios aí de Felipe Neto. E aí, eu entendi o que é estar pistola, que é basicamente o que é estar com raiva, estar chateado, ou no bom nordeste chinês, estar retado, estar com raiva mesmo. E aí, eles não, é tapistola, tapistola, não menina, fala direito, é arretado, é com raiva, chateado, vamos levantar aí a nossa fala, o nosso regionalismo, vamos levantar as nossas origens. Mas eles não conseguem assimilar isso. Então, tem, querendo ou não, a gente tem, pelo uso dos artefatos tecnológicos, a gente tem essa substituição, e não sei até que ponto isso interfere diretamente, o direito a uma identidade cultural, um direito à identidade cultural regional, eu não sei até que ponto isso pode interferir. E aí, Stuart Hall traz essa ideia dos híbridos culturais que eu apropriei, levando para a ideia da cybercultura, que por mais que ele não fale em cybercultura no texto dele, ele leva muito mais para a ideia do capitalismo e por aí vai, eu o apropriei para o lado da cybercultura pelo fato de que, da mesma forma que o capitalismo, a globalização trouxe a ideia de aumento de fronteiras, a cybercultura também traz uma quebra, na verdade, de fronteiras. A gente começou aqui falando que se eu não tivesse, se não fosse a tecnologia, talvez a gente não conseguisse fazer esse encontro. Então, há essa quebra, querendo ou não, existe isso aí. E aí, por esse uso, a gente tem necessariamente a ideia de uma desconstrução também ou uma substituição de privacidade. Então, a gente passa a não entender mais o que é que, de fato, significa privacidade, se houve uma substituição do que é ou então acabou a privacidade ou será que a gente fez uma remodelagem do que é privacidade ou não. Porque, hoje em dia, a gente tem grupos, voltando para a adolescência, a gente tem grupos de adolescentes que precisam mostrar seus conteúdos na internet e não estão mais pensando no que significa privacidade, porque para eles é necessário estar presente, realizar essas tarefas e sim, serem recebidos por determinados grupos sociais, se sentirem aceitos em determinados grupos sociais, do que pensarem, de fato, que aquela postagem específica, que aquele nude enviado específico vai trazer algum prejuízo futuro para ele, alguma coisa mais assim. Então, a gente tem uma desconstrução do que é privacidade, a gente tem uma desconstrução do que é ética, e aí eu boto o livro do Magrânio, Entre Dados e Robô, na ética e privacidade na era da hiperconectividade. Trago também, como referência para essa discussão de ética, um artigo que eu escrevi nesse livro, um capítulo do livro que eu escrevi nesse livro daqui, que é o Data Protection Officer, e aí o capítulo dele está voltado exatamente para o uso da ética pelo DPO, pelo encarregado, o brasileirismo, vamos lá, pelo encarregado, a ética, e qual seria essa ética que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai tratar os dados pessoais? Qual seria, seria uma ética que a gente já conhece, levando em consideração toda a estrutura sócio-filosófica que a gente já existe, que a gente já conhece, ou será que a gente, a partir do momento em que muda o contexto, a gente precisa pensar em uma nova ética, a gente precisa construir uma nova interpretação para essa ética, e aí entre a ordem hermenêutica de Nelson Saldão e a gente pode encaixar aí também como um item a ser repensado, eu gosto muito de trazer esse livro dele. Vou seguindo, tá? Vou seguindo nas minhas, nas minhas, os meus pincelamentos aqui para a gente conversar. O professor mencionou que já faz muito tempo que eu trabalho com essa temática direito de tecnologia, de verdade. Em 2011, 12, eu terminei minha especialização voltando a minha pesquisa para o cyberbullying, as responsabilidades civis das escolas públicas e privadas e também dos pais, levando em consideração um ato de agressividade, por exemplo, que acontece no meu ambiente digital. mas no mestrado que eu terminei em 2016, eu tive como resultado esse livro daqui que eu vou mandar ainda para o senhor, viu? Está aqui esse livro que fala sobre o processo judicial eletrônico e a desconstrução do conceito de segurança jurídica. Exatamente por essa questão da virtualização, exatamente por essa questão da cybercultura adentrando ao judiciário. Então, para além dessas questões de direitos de relação jurídica, da questão material da coisa, que foram alguns exemplos do que eu coloquei desde o começo até agora, são alguns exemplos de direito material, eu trouxe também a ideia da desconstrução do conceito de segurança jurídica do ponto de vista processual, porque ao visualizar que o judiciário está completamente virtualizado e na época o meu objeto de pesquisa era o PJE, o processo judicial eletrônico, a gente não podia mais continuar falando sobre uma segurança jurídica voltada a questões específicas de probabilidade, estabilidade da demanda e por aí vai. Não, eu precisaria pensar em outros pontos que não estavam sendo observados pelo judiciário naquela época, que era a questão dos riscos da sociedade, da informação. Então, quando você passa a observar que existem alguns riscos que não são conhecidos por aquele sistema, a gente precisa enfrentá-los para tentar entender como é que a gente pode recepcioná-los ou rechançá-los. E aí, o que eu fiz foi simplesmente desconstruir. O que eu fiz foi simplesmente mostrar aqui de maneira bem superficial, falando e resumindo aqui, que a segurança jurídica processual não podia estar mais atrelada unicamente à estabilidade e à previsibilidade, porque tanto a estabilidade da demanda e a previsibilidade dos resultados, elas estariam diretamente relacionadas à segurança informática. E aí, eu trouxe alguns exemplos específicos de, por exemplo, de hackeamento, de perda de autos processuais e outros itens que aconteceram no passado do PJE e tem alguns exemplos também dentro do livro e que faz com que a gente, primeiro, ao querer que um judiciário seja virtualizado, ao querer que ele seja 100% digital, como saiu a notícia hoje, né, professor? A gente precisa pensar na segurança técnica e informática, porque, por exemplo, muito me preocupou nas audiências por videoconferência dessa época, no começo da pandemia, quando decidiam, alguns tribunais decidiram utilizar, por exemplo, o Meet para fazer as videoconferências ou então utilizar o WhatsApp para fazer as audiências, porque, por mais que sejam plataformas que estão aí disseminadas na população, que tragam maior acesso, a gente volta a pensar, ou então não para para pensar em outros pontos que o judiciário até então não estava pensando, como o senhor bem colocou aqui, que é o quê? Eu tenho nos meus autos processuais físicos ou virtuais, mesmo assim dentro do PJE, a disponibilidade de dados pessoais escritos, dados pessoais ou fotos que estão ali dentro do sistema do judiciário. A partir do momento em que eu abro o judiciário para uma plataforma de um terceiro e que não foi feito, sei lá, qualquer licitação, que não passou por nenhum crivo do Estado, digamos assim, no sentido da segurança técnica, eu não tenho como saber se, por exemplo, o meu áudio, se a minha imagem vão ficar unicamente, serão distribuídas unicamente para o banco de dados, para o servidor do judiciário ou se vão ficar no servidor das empresas. E aí a gente entra numa confusão sobre a proteção dos dados pessoais. Como é que fica isso? Então, a gente vai ter que repensar todo o judiciário ou será que a gente vai desconstruir alguns conceitos que estão martelados na Constituição ou a gente vai substituí-los? O que a gente está fazendo quando a gente utiliza isso? Então, esse livro, ele trouxe mais a questão do PJE, a segurança jurídica processual, trouxe essas reflexões de que a gente precisa realmente atrelar, antes de colocar para funcionar, a gente precisa ter a segurança técnica e entendo a segurança técnica e informática, eu vou ter a questão da estabilidade e da previsibilidade, porque eu não vou ter a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa alterando uma sentença de um juiz por meio de hackeamento, eu não vou ter a possibilidade de um processo sumir do sistema por meio de hackeamento. A gente teve um dia desse, acho que foi o Tribunal de Alagoas, que foi hackeado, tiraram do ar e deixaram um recadinho, dizendo, ó, o trabalho até que está legal, mas vocês precisam melhorar aqui e ali e acolá, ainda deixou uma piadinha para dizer, presta atenção, que a gente pode fazer ainda pior. Então, como é que fica isso, esses usos desses artefatos que a gente tem utilizado bastante? E aí entra para mim, puxa para mim, não só a questão do judiciário como um todo, do procedimento do judiciário, que é um ponto da minha tese, mas também as pessoas que estão ali funcionando dentro dos procedimentos, as pessoas que estão ali atuando no procedimento judicial. Aí eu trago o, acho que vocês devem conhecer, um baiano, que é o Marco Aurélio de Castro Júnior, ele vai trazer quando os robôs são sujeitos de direitos. E aí a gente traz todo, na verdade eu vou fazer um link, esse daqui com o link do professor, com o livro do Daniel, com o professor Alexandre de Moraes Rosa, que agora é recente, que fala como ensinar um robô a julgar. E aí você começa a pensar, quem são as pessoas que estão trabalhando no nosso judiciário? Será que elas de fato atendem a todas aquelas características solicitadas pela Constituição, a ideia da imparcialidade, a ideia de que você vai ter o devido processo legal garantido, a ideia, ou será que isso tudo está sendo substituído por outras questões mais parciais do ser humano, e que se a gente de fato trouxer uma certa, como é que eu posso dizer, desumanizar o processo para humanizá-lo lá na frente, né? Então essa é uma expressão que eu gosto bastante. Então eu trago esse Quando os Robôs Serão Sujeitos de Direito para a gente desconstruir o que é o sujeito de direito, mas também pensar nas pessoas que estão funcionando, porque eu acho que a palavra é funcionar. Na maioria dos atos jurídicos, na maioria dos atos processuais, dentro do nosso procedimento judicial, a gente tem muita pessoa que funciona, muita coisa que poderia ser modificada, que poderia ser utilizada por um algoritmo e essa pessoa poderia estar fazendo uma outra atividade que fosse muito mais humana, digamos assim. Então, professor, eu trago aqui como ponto para a gente conversar, eu trouxe como ponto para a gente conversar, então a questão do direito de escolha, autodeterminação informativa, a substituição em relação à confiança, à crença da questão das tecno-religiões, substituição de identidades ou desconstrução de uma identidade, a desconstrução ou substituição do que é privacidade, ética, segurança jurídica, sujeito de direito e a questão da substituição dos próprios seres humanos. a gente já tem uma pesquisa que não é recente, acho que ela foi de 2015, feita por um, eu não lembro o nome do pesquisador, eu sei que ele é de Oxford, depois eu posso até procurar aqui pegar para vocês porque ela está na minha tese, inclusive, onde ele traz que até 2045 a gente vai ter uma substituição bastante robusta em relação às atividades humanas e que talvez nós não estejamos preparados. Como o professor bem colocou aqui no começo, a pandemia ela meio que forçou, constrangeu a gente a utilizar mais essas ferramentas tecnológicas, ao mesmo tempo que forçou a gente a enxergar também outros usos que a gente pode dar ou então outras formas que a gente precisa pensar em executar as nossas atividades. Dia desse, eu estava conversando com a professora Raquel Spanenberg e aí a gente dentro com os alunos dela também, a gente conversou e aí uma aluna fez assim, ah, mas eu não entendo que uma, qual foi, meu Deus, ah, um indiferimento de petição inicial possa ser feito por uma máquina, não por um algoritmo, não. E aí eu disse, mas você trabalha com o que? Não, eu sou do Ministério Público. Aí a gente disse, certo, mas por que você não entende? Aí a gente disse, não, por que um indiferimento da petição inicial é algo tão assim, é genuíno, né? A gente precisa analisar com toda a força, com toda a vontade, é algo tão humano, a gente não pode deixar um algoritmo fazer isso. E aí eu olhei pra ela assim na hora e falei, fulana, eu acho que talvez hoje, 2020, a gente não possa, porque a gente não tem qualidade de tecnologia ainda, mas lá na frente a gente vai poder, porque tudo isso é uma questão de métrica, tudo isso é uma questão de desenvolvimento tecnológico. E quem vai definir isso, o que é que a tecnologia pode ou não pode, eu posso estar enganada, mas não é a gente, não é a gente, porque a gente leva em consideração que temos já em desenvolvimento tecnologia suficiente para aprenderem sozinhas. e a medida em que elas vão aprendendo, a medida em que elas vão se desenvolvendo, vão entrando e atrelando ao nosso mundo, porque querendo ou não há uma simbiose entre virtual e físico, a gente vai perdendo um pouquinho o controle, o controle de desenvolvimento, mas não de aplicabilidade. Eu acho que a chave está aí para a gente começar a tentar entender ou começar a debater alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar falando, 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 falando e vou abrir para que vocês comecem a falar também. Oi, é muito boa, Paloma. Muitas coisas, não poderia ser diferente, por óbvio, mas eu já começo dizendo que tem uma pena que os teus meninos vão perder o sotaque pernambucano, mas aos poucos quem sabe. É, então, mas eu falso, eu falso, eu não deixo barato barato, não. Eu disse, eu vou abrir agora um canal do YouTube, é só para criança, para falar bem nordestines, vamos lá, galera, vamos aprender a falar, mas não vai valer, não vai. Talvez fosse interessante, quando você falou disso, essa questão da identificação regional, e aí a gente pode expandir um pouco essa ideia também dessa identificação regional, não só por uma questão, vamos dizer assim, de um sotaque ou de uma linguagem regionalizada, por exemplo, mas por uma série de outras coisas, porque aí há uma, eu acho que expõe exatamente a contradição ou a dualidade, melhor, talvez, dizendo, da própria internet, usar como um termo genérico aqui, internet. Ou seja, de um lado, ela joga para essa dimensão de uma globalização, de uma quebra de fronteira, de uma ruptura completa, mas, por outro lado, ela também é, de certo modo, domesticada por determinados setores, ou seja, há uma hegemonia cultural dentro da internet, ou pelo menos, essa disputa é uma disputa, se é que há uma disputa, mas é uma disputa, vamos dizer assim, desnivelada. Talvez, se pudesse até cunhar uma nova terminologia que seria o colonialismo digital, porque, e é interessante, porque aqui na América, quando se fala tanto em decolonização, em novo constitucionalismo latino-americano, exatamente para tentar recuperar culturas, revisitar o próprio processo colonial, a gente está, talvez, deixando de observar o que está acontecendo exatamente por conta dessa desterritorialização provocada pela revolução tecnológica. Ou seja, você não tem mais... Às vezes eu brinco com aquela frase do pequeno príncipe, longe é um lugar que não existe, de fato, não existe mesmo, tanto é que você está aí em Recife, cada um provavelmente das pessoas que estão aqui estão em lugares completamente distintos e estamos todos juntos nesse mundo virtual, de alguma maneira. Talvez, sem aquela perspectiva bartiana do saber com sabor, uma coisa mais, como diria Vará, mais afetiva de construção do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, você ainda... De um lado, você diz, ah, mas que legal isso. Então, quer dizer, eu posso estar trocando aqui com alguém que está na Noruega, nas Filipinas, em Recife, no Rio Grande do Sul, ou seja, eu tenho essa viabilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar essa dupla face, que eu diria, né? Por isso que eu... chamo a atenção de que a gente não pode, em face das tecnologias, e hoje eu dizia isso lá na Unicris também, eu acho que em face desse impacto da pandemia no sistema de justiça e da paralisia do sistema de justiça e a necessidade de você, de alguma maneira, lançar a mão dos meios tecnológicos para poder fazer continuar a funcionar, o que a gente tem observado, a mesma coisa que aconteceu na década de 80 e 90, até o início dos anos 2000, com a própria questão da democracia, que é um tema que você traz no início, que era um pouco aquela ideia de que a tecnologia vem para expandir a democracia, vem para abrir horizontes, vem para possibilitar novas formas de atuação. A gente viu isso até 2013 no Brasil, com os movimentos de junho de 2013, para sair na Moraine, todas essas movimentações sociais que acabaram acontecendo por meio da internet, o que o Pai, o Wall Street, todas essas coisas que de alguma maneira se utilizaram, depois a gente ia cair um pouco na real com o Desmolding, quando o Desmolding nos escancarou um pouco isso que acabou depois e que não adiantou, de certo modo, porque nós tivemos Cambridge Analytica, depois nós tivemos 2018 no Brasil, nós estamos tendo hoje, a Folha de São Paulo publicava que as empresas de distribuição massiva de informações, de mensagens no WhatsApp, continuam fazendo a mesma coisa em 2020. Exatamente. O sistema de justiça não conseguiu dar conta disso, não conseguiu alcançar. Mas eu acho que, por outro lado, a gente começou a ter uma percepção mais crítica em relação à própria tecnologia. Ou seja, já não é mais aquela visão idílica, utópica, ingênua, de certo modo. Isso. Até por conta de a gente ter perdido a própria dimensão do significado, um desse mais filosófico do debate sobre tecnologia que vinha lá, a própria escola de Frankfurt, aquela turma toda, Haber, mas um, eu digo lá, técnica e ciência enquanto elogia e tal, que a gente foi perdendo um pouco. Mas eu acho que agora a gente está começando a recuperar, a revisitar isso. Mas foi interessante quando você falou dessa questão da... da... do sotaque. do sotaque digital, eu acho que poderia até desenvolver alguma coisa, criar um... Eu acho. Super top, professor. Porque aí você vê... Eu falei do sotaque como um dos exemplos, né? Mas aqui também a gente tem música, né? A música nordestina é muito rica, né? Ela traz muito a cultura da gente. Então, pros meus filhos, eles... A minha mais velha adora escutar Now United, que é um grupo que eu acho fantástico porque ele traz uma... uma junção de vários países, são adolescentes de vários países, de várias culturas diferenciadas. Inclusive, tem uma brasileira, né? Mas eles... Eles vão se perdendo um pouquinho no que a gente tem do ponto de vista do Nordeste, sabe? Eles realmente estão saindo e eu sinto que isso não é só aqui em casa. Eu acho que isso é bem geral. Bem geral. Música, estilo de vestimenta, a forma de falar, o que vai fazer. Uma certa pasteurização, né? Oi? Uma certa pasteurização da... Isso! Exato! E aí a gente termina criando um padrão que não é de lugar algum, mas é um padrão criado por uma... Por, como você falou, um grupo específico que é colocado como detentor do poder naquele momento, digamos assim, porque a gente agora não pode pensar só num Brasil que tem as culturas específicas de cada região. A gente tem que pensar num país que tem agora uma cultura do mundo todo, porque a gente tem um acesso ao mundo inteiro, né? Eu acho que vai bem nesse sentido. E aí termina assim, termina trazendo uma perda de identidade cultural tranquila. Não, eu concordo com você. Alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu não sei se... O Bruno, que é lá de Vitória, que estou vendo ele ali, alguém mais, que era Raíssa, que fez um comentário aqui, elogiou sobre a fala da Paloma. não sei se alguém quer fazer uma peruca. Eu tenho várias perguntas para fazer para a Paloma, porque ela me... Ui, meu Deus, será que eu vou conseguir responder? Não, não. Uma série de coisas que você disse assim que me chamaram a atenção. Inclusive, não sei se o Bruno ia falar, mas eu acabei atravessando. Fala aí, Bruno, depois eu volto, então. Pode falar, professor. Não, não é só porque a última parte da fala da Paloma que estava mais ligada ao campo do processo mesmo, as questões mais da atividade. Quando ela menciona a aluna essa lá da... Provavelmente da FNMP, deve ser, né, Paloma? Lá de Porto Alegre. Isso, isso, exato. Ah, bom, mas uma decisão sobre uma inicial não é possível. Hoje, a admissibilidade de recursos no Supremo é feita pelo Victor, em boa parte. e a gente elogia a eficiência do Victor, ou seja, ele é muito mais eficiente do que os humanos. E, por outro lado, a gente poderia, inclusive, lembrar, é claro que a capacidade tecnológica ainda não chegou nesse nível, mas você já tem GPT-3. que já está... Exato que... E aí... Isso. Tem um monte de gente descendo, colocando milhões de defeitos na GPT-3, mas o pessoal esquece de pensar que isso, para o que a gente tem hoje, é uma evolução incrível, é um desenvolvimento incrível que daqui para... mais para frente, daqui, sei lá, cinco, dez anos, a gente vai ter uma revolução gigante dentro do nosso judiciário. se a gente puxar para o judiciário, né? Sim, é porque uma das características, inclusive, dessa transição tecnológica é o encurtamento do tempo de transformação das próprias tecnologias, ou seja, aquela ideia dos 18 meses de transição tecnológica já não existe mais. E essa é uma das características que os próprios engenheiros da informática ou cientistas da computação, o pessoal dessa área, vem chamar a atenção do direito, ou seja, quando o direito chega lá, estou falando direito em sentido genérico aqui, quando o direito chega para tentar regular uma tecnologia, para tentar entender uma tecnologia, essa tecnologia já foi substituída, já não é mais aqui, já é outra. Então, no caso, a GPT-3, ela tem defeitos, ok? Mas talvez a passagem do modelo da GPT-3 para uma GPT-4, que seja, ou cinco, ela vai ser em muito menor tempo do que nós vamos ter condições de acompanhar, inclusive, os defeitos da GPT-3, provavelmente. Se a gente estiver questionando, já foi, né? É, esse é o grande problema, me parece, aqui, entre outros, né? Mas vai lá, Bruno, não quero monopolizar que a Paloma aproveitem ela aqui, depois ela pode voltar outras vezes, né? Espero, né, que ela aceite voltar também. Sempre. Paloma, primeiramente, queria te parabenizar, sua fala foi muito bacana, foi muito enriquecedora, queria também fazer um elogio para a professora Gisele Craveiro, que eu estou vendo que está online aqui. Uma fala também maravilhosa semana passada. Paloma, a consideração que eu faço é a seguinte, agora de, como jurista, eu já fiz esse mesmo questionamento, essa mesma consideração, professor Bousa, e eu queria ouvir sua opinião como pesquisador a respeito disso, se você tiver liberdade para passar. Eu penso que, se fosse possível a gente tirar um raio-x hoje da nossa sociedade, que alguns chamam de pós-tardia, nós veríamos que houve uma alteração vertebral na estrutura ideológica. Hoje, se atribui um peso, uma importância quase que oracular à matemática, aos algoritmos, por detrás dos sistemas, sem uma visão crítica antecedente. Como jurista, eu fico me perguntando se essa mudança de perspectiva é uma constante, ou se isso pode ser refreado com, talvez, políticas de conscientização, se esse freio deve vir do Estado, se nós devemos cobrar esse freio do Estado, ou se, por outro lado, nós devemos nos contentar com aquela ilusão que é fruto de uma autorregulamentação que vai atender os interesses de acionistas. Bruno, é muito interessante essa tua pergunta, porque é uma coisa que eu estava tentando responder num grupo sexta-feira, que é o grupo da Placa Mãe. A gente estava conversando exatamente sobre isso e a gente não conseguiu definir uma resposta. Por quê? Eu, Paloma, enxergo que toda a legislação que é feita em relação ao meio ambiente digital, que foi colocada para a gente pelo meio ambiente digital, ela foi colocada como uma espécie de satisfação à sociedade, não como, de fato, para resolver um problema que estava ali posto. Sempre foi colocado muito às pressas ou porque eclodiu alguma coisa e a sociedade está clamando, a gente precisa entregar isso para todo mundo calar a boca e a entrega de qualquer jeito. E aí eu te dou o exemplo que foi o marco civil da internet, por mais que a gente considere uma legislação maravilhosa, que o povo fala que é lindo e majestoso, mas eu considero que foi um cala-boca. E aí veio a legislação de proteção, a lei geral de proteção de dados pessoais, que também foi outro cala-boca por causa do Facebook versus Cambridge Analytica que estourou em 2018 e depois de 10 anos a gente conseguiu uma entrada em vigor da legislação que ainda não estava de forma adequada pelo fato de que, querendo ou não, essas legislações atendem aos anseios das empresas. Querendo ou não, elas vão estar sempre voltadas ao que a empresa solicita, ao que a empresa quer e pode fazer, pelo menos a maioria delas ou então a maior delas, para que o prejuízo não seja tão grande ou para que a manipulação ou o direcionamento do discurso ou o que ela promove continue acontecendo dentro dos moldes que ela entende que é o necessário. Então, essa é a minha visualização. Então, qual é a perspectiva? A gente vai ter uma autorregulação, pode ser que eles passem a ideia que sim, mas também pode ser que a gente tenha uma complementação à Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente tenha uma complementação ao marco civil da internet, mais uma legislação que sirva para, mais uma vez, prestar uma satisfação, mas não necessariamente resolver um problema. Então, eu ainda não tenho uma resposta definida para essa tua pergunta porque eu ainda me vejo, meus olhos ainda estão sob uma lente de que tudo o que chega está sendo ainda muito manipulado, muito direcionado pelas empresas e não para as pessoas, sabe? Quando a gente para para pensar, por exemplo, que a LGTB está aí e que diz, ah, mas serve para empoderar os usuários, né? Ok, mas quem foi que definiu aquelas regras? Quem foi que falou sobre aquilo tudinho? Em relação às empresas, quem foi que falou de legítimo interesse? Por que que, às vezes, o legítimo interesse tem que sobressair em relação ao consentimento de uma coisa que já foi estabelecida como minha, que são os meus dados pessoais? Por que existem algumas bases legais? Eu não estou falando de ordem judicial, eu não estou falando de contrato, porque contrato envolve sim a vontade das duas partes, mas eu estou falando do consentimento, se eu chego e digo que a proteção dos dados pessoais é uma garantia, é um direito fundamental que eu tenho, por que é que o consentimento de uso dos meus direitos nos dados pessoais, eles são simplesmente retirados quando a empresa chega e diz que está fazendo essa coleta, está fazendo esse tratamento por um legítimo interesse? Então, que empoderamento é esse? sabe? Quais são as vertentes que estão ligadas a isso? Qual é o real motivo dessa utilização? E aí eu ainda aprofundo mais, Bruno, por que é que a gente precisa fazer uma lei geral de proteção de dados ou marco civil da internet em âmbito nacional? Será que a gente está falando para proteger uma soberania ou a soberania brasileira porque agora todo mundo vai ter uma lei geral de proteção de dados e a gente vai ter uma guerrinha mais na frente de quem é que tem mais dados sobre a população de quem? ou será que não? É, não, realmente funciona, vamos botar isso na legislação nacional, federal, fica lá organizada e está tudo certo. Mas não, a gente passa a não perceber que isso vai muito além. Se a gente está falando de internet, de meio ambiente digital, a gente não está falando de Brasil. A gente, acho que a fala da gente norteou durante essa uma hora que a gente está aqui, essa fala toda foi voltada para a perspectiva da extraterritorialidade, a perspectiva de uma quebra de barreiras. Então, por que eu estou falando de quebra de barreiras e ausência de fronteiras e eu estou querendo botar uma legislação única, exclusiva para o meu país sem a participação de nenhum outro, sem falar de tratados internacionais, sem falar de servidores que crescem e aparecem de forma internacional? O que adianta dar uma decisão aqui para um site específico e ele simplesmente retirar o conteúdo do ar e hospedar o mesmo conteúdo no servidor lá na China, por exemplo, ou nos Estados Unidos ou em qualquer outro país onde eu vou ter que começar a ir atrás de uma briga, de uma questão diplomática e por aí vai? Do que adianta? Isso é de fato só para reforçar a soberania? Como é que a gente vai tratar isso? É uma regulação, a gente vai esperar do Estado, a gente vai se autorregular, a gente vai fazer como? Você entende que eu estou na mesma dúvida que você? Paulo, eu acho que esse exemplo é um bom exemplo disso, dessa inconstância que a gente está é um pouco a própria decisão do Alexandre Mora no inquérito das fake news com relação ao WhatsApp, você bloquear contas do WhatsApp no Brasil não tem significado nenhum, mas ao mesmo tempo você diz então tá, então eu vou blocar o mundo inteiro, mas como assim, Carapalho, você é uma autoridade territorial, você não é uma autoridade global, então esse é o velho dilema que está colocado, ou seja, aquela pergunta se falava, se dizia muitas vezes para discutir a própria globalização em outros contextos, os Estados são grandes demais para muitas coisas e pequenos demais para outras coisas, talvez os Estados estejam exatamente pequenos demais para a questão da transição tecnológica, ou seja, nós não conseguimos, nós, instituições jurídico-políticas que são territoriais, elas não vão dar conta disso, tanto é que o GPDR, no caso da União Europeia, ele teve talvez, claro que aí tem um outro viés colonialista, vamos dizer assim, hegemônico, mas ele teve a mesma pretensão que a Declaração Universal dos Reis do Homem de Cidadão da Revolução Francesa, ou seja, foi feito por alguns, mas dizendo que era para todos, que era uma mentira na época, e agora o GPDR também teve essa mesma ideia, essa mesma dimensão, ou seja, mas por outro lado está correto, ou seja, não adianta você fazer uma legislação, mesmo que seja comunitária, por conta de que, vamos dizer assim, a internet não é nem nacional e nem comunitária, então tem essa pretensão da extraterritorialidade, mas ao mesmo tempo a gente convive nessa fase, vamos dizer assim, onde de um lado você está localizado, e de outro lado você está deslocalizado, do outro lado você está materializado, do outro lado você está desmaterializado, um pouco nessa... Exatamente, professor, e tem um documentário que pouca gente fala, eu inclusive, eu lembrei agora, porque eu lembrei do professor João Paulo, eu comentei sobre esse documentário numa aula dele, acho que na época do mestrado, se chama Levante, o nome do documentário, ele não tem nada assim voltado, não é um documentário jurídico, não, é um documentário que fala sobre a utilização, de como a tecnologia ela influenciou os movimentos, os movimentos sociais, as lutas, a questão da democracia, como o senhor colocou, como é que você vai enxergar o outro, o que está acontecendo do outro lado do mundo e como é que eu, aqui no Brasil, posso participar disso daí, então eu acho que é uma dica bem interessante para vocês darem uma assistida, se levante, acho que tem no YouTube, se não me engano, acho que traz isso aí. Mas me parece que todo o debate para a gente voltar às movimentações sociais da segunda década do século XX, do XXI, melhor, depois do 2010 ali e tal, Primavera Árabe, Os Indignados, eu por acaso estava em Madrid na época que Os Indignados estavam na Praça de Lensol, e era muito interessante, estavam todos eles, vamos dizer assim, muito levados pelo Stephen Hessel, aquele cara que era ainda sobrevivendo na Segunda Guerra Mundial, morreu logo depois, já era um velhinho, já tinha 90 anos, 90 e poucos anos na época, mas o nome dos indignados virou partido político na Espanha depois, mas essa questão, aparentemente, ali você tinha o uso da tecnologia como um meio para tornar possível esse movimento, essa aproximação das pessoas e uma construção de um olhar diferenciado para o mundo. Quando a gente vê as análises de 2003 no Brasil, a gente começa a perceber exatamente a diferença, isso começa a acontecer, ou seja, e eu acho que um pouco isso, como a internet acabou sendo, talvez por conta disso que você mencionou, eu não tinha pensado as tecno-crenças, tecno-religiões, tecno-religiões, eu anotei tecno-religiões, é que eu botei Mas quando você tecno-crenças também, acho que está valendo. Tanto é que eu tinha inventado um termo que era os neti-messiânicos, aí eu fui admoestado porque essa coisa do messiânico, estava muito ligado com a coisa dos neopentecostais e aí podia não pegar muito bem, mas eu acho que tem a ver um pouco como há uma subversão, da tecnologia, ou seja, eu leio um pouco assim, se no primeiro momento a tecnologia foi, a internet foi uma janela que abre o mundo para a gente, agora a internet ela é uma janela que nos abre para ela e com isso ela consegue produzir esses perfis, produzir, nos enxergar, nos definir, nos estabelecer e nós, inclusive depois, nos incitar a fazer coisas, prever condutas, aquela brincadeira, ou seja, o filme já não é mais eu sei o que você fez no verão passado, mas eu sei o que você vai fazer no próximo verão, né? Nas análises preditivas, a gente já tem tudo isso. Isso está levando a uma discussão, inclusive, e você falou do livro do mundo, essa coisa do mundo que não pensa, essa ideia, as novas gerações, e tem duas coisas que me chamam a atenção aqui, uma, saiu uma matéria nesses dias, universidade, não sei, americana, ou inglesa, alguma coisa assim, falando sobre como a geração milênio, talvez seja a primeira geração cujo QI vai ser menor do que a geração anterior. Porque ao mesmo tempo que você tem muito mais informação, você tem, tudo informação preta-portê, que eu digo, né? Isso, e pouca capacidade crítica, habilidade crítica para tentar discernir qual que é a melhor informação para ser utilizada, ou então, como é que eu vou entender aquela informação? Porque até que não religião, né? Ou seja, você tem que, você não tem que discutir a informação, é um pouco essa coisa que você menciona, o exemplo do WhatsApp é um bom exemplo sempre, né? Ele me leva de um lugar ao outro de uma forma mais rápida, mas pode ser muito menos atrativa, muito menos agradável, ou ele pode me levar por um determinado caminho que é o caminho que ele quer que eu veja em uma determinada loja, ou que eu não passe em determinados lugares, ou seja, ele administra a minha vida, ele administra uma cidade inteira hoje, se ele quiser criar o caos numa sociedade, ele cria. Ele cria, tranquilamente, tranquilamente, fácil, fácil. Já que você citou tantos textos, eu queria mencionar dois textos aqui, um diálogo com isso que eu estava comentando, que é um do Bruno Patino, que é um francês, que eu tenho que tratar, uso o Bruno, o Bruno Zansky, sabe disso, você menciona, o pessoal da, os alunos do Sábio Leviatã também, sabem disso, é que ele tem um livrinho francês que a gente poderia traduzir como a geração do peixinho dourado, do peixinho vermelho. O peixinho dourado é aquário, né? E ele se inaugura por uma pesquisa, também uma pesquisa de psicologia, mostrando que o peixinho do aquário, esse, teria oito segundos de atenção, onde ele para, e depois ele perde tudo. As novas gerações têm nove segundos. Nossa senhora! Nossa senhora! Então, eu acho que essa, essa, é impactante demais isso, né? Mas mostra exatamente como, como essa facilitação do conhecimento, né? Aparece, o conhecimento é fácil, né? Ou seja, eu pergunto para o doutor Google, e o doutor Google me dá a resposta. Só que o doutor Google não me dá mais a resposta. Seja lá, seja lá qual for a resposta, né? Mas ele me dá a resposta que ele acha, ou que ele quer que eu tenha. Não sou eu que vou buscar uma resposta. Seria interessante, na medida em que ele fosse uma biblioteca que me permitisse buscar nas prateleiras todos os livros, e eu construir uma resposta. Ao contrário, não, ele organiza a biblioteca e me entrega, pronto, primeiro. Sem me dizer que tem outros livros que tratam daquele mesmo tema. Exatamente. Eu não tenho mais curiosidade para ir atrás disso. Esse é um viagem. E um outro, uma literatura, que é esse do, acho que é o último traduzido em português do McEwen, que chamaram Isso eu tenho. Que é muito legal, inclusive, quando essa promotora lá, essa, essa, o Ministério Público perguntasse, ah, mas é muito difícil, mas é um pouco, é um pouco, a, 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 o grande problema que tem do robô, da máquinas como eu, ou seja, o robô, ele foi, ele não pode mentir, então ele vai entregar seus donos. Exatamente. A partir de uma leitura, matemática, não de uma leitura simbólica. Exatamente. Ele vai fazer uma, uma crítica da ação, ele vai fazer uma, é um silogismo lógico da atuação, é muito interessante. Quem tiver, acho que é um bom texto de literatura, esses dias eu mencionei, a gente fez um trabalho, uma live aqui com o Nelson Camata, sobre direito em literatura e tecnologia, né? Eu também acho que, ah, é um outro, um outro viés que a gente pode usar, não só da linguagem, né, das ficções, né, da literatura das ficções, a literatura ficcional, que a gente tinha, todo mundo fala em 84, admirável mundo novo, né? Mas é outro, outro universo, é, de leitura sobre esse tema, mas eu acho que é isso. Perfeito, professor. E dessa, dessa fala que o senhor acabou de fazer, eu acho que a gente passa aquela perspectiva de que, como eu tinha falado, a internet é uma coisa mundial, é uma coisa gigantesca que abre você para o mundo, mas ao mesmo tempo te fecha, né, te fecha em pequenos grupos e que só deixa você enxergar partes do mundo de acordo com a tua movimentação dentro da, dentro do próprio ambiente digital. eu entendo isso como bastante perigoso, né, levando em consideração todas essas últimas, últimas, demonstrações de manipulação que a gente vem observando, mas também acho isso bastante interessante do ponto de vista do desenvolvimento da própria tecnologia, né, o que é que a gente vai poder fazer daqui a cinco anos, por exemplo, Bruno, o que é que tu acha que a gente vai poder fazer daqui a cinco anos quando a gente tiver um desenvolvimento? Isso é muito, isso é bem, isso é bem, bem interessante. Eu acho que tem uma pergunta aqui, acho que foi Gisele. Tu procura? Poderia repetir o nome do autor da Geração do Peixinho? Ah, Geração do Peixinho e Dourado. É Bruno Patino, eu vou escrever aqui no chat. Ele hoje, ele é, agora não tô lembrando se tem dois, três, mas eu não lembro. Ele é diretor da Rádio França, mas é uma figura interessante, porque esse texto é muito, é muito instigante exatamente por isso, se inaugura, né, por conta dessa, dessa, dessa reflexão e dessa pesquisa, isso descortina uma série de repercussões, inclusive no que toca a própria questão da democracia, ou seja, como é que você consegue não apenas subverter as vontades eleitorais, né, e direcionar isso pelo micro-target que tinha o que seja, né, que nós temos aqui a Adriana, que abriu o evento, ela é a nossa especialista na matéria, que fez uma dissertação de mestrado sobre esse tema e, além de tudo, ainda é uma, uma servidora da Justiça Eleitoral Santa Catarina, né, eu acho que há uma, há uma conexão aqui, ou seja, de como, né, só é possível isso exatamente porque a gente, como diria, né, o Baudrillard, a gente tá se imbecilizando pelas redes, né, como é que eles conseguem nos, 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 nos captar, né, ou nos capturar, melhor dizendo, né, nos capturar, né, ou seja, exatamente porque a gente não tem mais capacidade de crítica. Exatamente, professor, essa capacidade de crítica já foi, né, como a gente tava falando aqui e uma coisa que me chamou muito a atenção, eu não sei se já foi comentado aqui em outras rodas de conversa, são, nesse ponto de vista da democracia, essa questão da manipulação, direcionamento de discurso, são as mensagens que são enviadas e que são criadas, na verdade, já com o intuito de não serem abertas, né, são aquelas mensagens, aquelas fake news ou aquelas notícias que de fato são notícias manipuladas em que você simplesmente direciona, né, você enquanto empresa contratada por determinada outra empresa ou por determinada pessoa, você direciona pra um público-alvo e bota na manchete, né, no título daquela notícia algo que esteja de acordo com o pensamento daquelas pessoas ou que esteja de acordo com o comportamento dos últimos meses, alguma coisa desse sentido, voltado, por exemplo, a uma eleição. Então, você verifica que Bruno, Camila e Silvana, por exemplo, estavam, eu não tô dando hipótese a estar aqui, tá, gente? Eu não conheço o posicionamento político de vocês, então, vamos supor que vocês estavam só utilizando ou visualizando perfis e trocando conversas com pessoas da extrema direita e aí pra você vai ser direcionado notícias específicas com títulos que dizem exatamente o que você acredita, exatamente o que você acha. Só que aí o problema não é só isso, o problema é que vamos supor que Bruno, Camila e Silvana possuem uma conta pré-paga, uma conta de cartão e aí pra acessar essa notícia eu preciso sair daqueles serviços que são considerados gratuitos, né, dentro do meu pacote, do meu cartão, aquilo, eu só compro aquele cartão por mês, digamos assim, pra utilizar nas minhas ligações e aí quando você clica numa determinada notícia, o próprio celular avisa, a operadora avisa que ao sair daquele local você vai começar a gastar seus dados móveis e aí você olha pra aquela manchete e diz assim, pô, mas isso é tão verdade, isso tá tão de acordo com o que eu penso que eu não vou gastar meus dados móveis, eu vou agora compartilhar e aí você não abre, você não verifica que é uma notícia completamente construída, você checa lá, você vê que é uma coisa completamente, é uma coxa de retalho, né, que a gente chama e simplesmente compartilha e aí você começa uma bola de neve, você começa a fazer parte de indicadores, né, porque aí tem centros de pesquisa seríssimos que trabalham com indicações na internet, mas que não percebem que essas próprias indicações também estão sendo manipuladas, levando em consideração que o público que tá fazendo parte dessas indicações está recebendo uma notícia que não faz parte da realidade, digamos assim, que não condiz com a realidade, então essas notícias que são criadas para não serem abertas, eu costumo dizer que são as piores e que atingem uma boa parte da população no intuito de direcionar mesmo o discurso e afeta diretamente o que a gente chama de democracia, de autodeterminação informativa, de poder de escolha, de tudo o que a gente conhece como livre-arbítrio ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho isso bem preocupante e a gente por vezes não tem como como mapear ou como até exterminar ou acabar com isso porque teve até um dia desse, eu recebi via WhatsApp de um pessoal da Comissão de Direito e Tecnologia da UAB daqui mostrando que tem um perfil no Instagram que tá vendendo escancaradamente esse tipo de manipulação e direcionamento de conteúdo. Só que assim, bem escancarado mesmo, não é aquela coisa refinada, não, vamos fazer a sua campanha, vamos organizar de uma maneira tranquila para que seus eleitores recebam nota lá, o que vocês quiserem a gente vai fazer e a gente pode fazer X, Y, Z. Vocês querem que a gente faça o quê? O preço é esse. Então, como é que fica? Se a gente não conhece o funcionamento da internet, isso é uma coisa que eu também bato muito na tecla, é que como a gente tem uma sociedade que não entende o funcionamento da internet, não entende o funcionamento da publicidade agora voltada e utilizando a tecnologia, a gente passa a não ter mais criticidade, a gente passa a não questionar esses meios, a questionar os nossos usos e por aí vai. Eu assisti o documentário O Dilema das Redes Sociais duas vezes. Uma vez foi eu e o meu marido, porque a gente é da área do direito de tecnologia, a gente gosta de conversar sobre isso, e a outra vez foi com meus filhos para tentar trazer algum tipo de crítica sobre o uso dele das redes. E aí foi interessante porque surgiram vários pontos que eles mesmos colocaram e que a gente precisa pensar e tratar isso como base. Se a gente não traz essa educação digital lá embaixo, a gente está construindo uma sociedade no futuro completamente alienada. Então, a gente trata, quando eu falo a gente é placa-mãe, a gente trata lá embaixo porque a gente quer visualizar uma outra sociedade mais lá na frente. Então, professor, quando o senhor fala que a geração milênio, que é essa que o meu filho mais novo tem uma atenção de nove segundos, a pessoa treme na base, por óbvio, e a gente precisa tentar entender o que é que a gente vai fazer com isso. Tentar estudar hoje, nós que estamos aqui estudiosos, pesquisadores da área, curiosos disso aí, para tentar fazer com que a gente não se perca lá na frente. Só para não perder aqui e dar um retorno, nossa companheira de Cyber Leviatã, já a professora Gisele Craver, da USP, do Colab, ela coloca aqui uma questão que eu acho que é relevante sobre a questão da desterritorialização e tal, não seriam essas legislações também uma tentativa de balancear o local e o global? Só para a gente fazer um final que não é final, né? É, sim, também acho, também acho que pode ser uma tentativa de balancear, uma tentativa de, como é que eu posso dizer, uma tentativa de mostrar, ó, isso aqui é global, mas quando adentrar, se referir aos cidadãos que são brasileiros, que estão em territórios brasileiros, vai utilizar a minha legislação. Se vocês estiverem num território europeu, vocês utilizam a legislação de lá e por aí vai, mais querendo ou não, né? A gente tem uma mescla aí absurda, a GDPR, ela é uma, na verdade, a LGPD é um reflexo da GDPR, tem também algumas características de algumas legislações dos Estados Unidos que, por sua vez, é completamente diferente de várias coisas que a gente tem aqui e, e assim segue, vida que segue e a gente continua com aquela pergunta, como é que a gente vai fazer? A gente vai esperar o Estado, a gente vai esperar um tratado internacional ou as empresas, uma coisa que vai se autorregular ou nós, redes mortais, vamos fazer alguma coisa para isso? Como é que vai ser? Eu acho, Bruno, que a gente vai continuar recebendo e puxando de novo, né? E aí juntando com a pergunta da professora Gisele. A gente vai continuar esperando do Estado, as empresas vão continuar demandando ou forçando uma autorregulação a partir das suas regras e a gente, o usuário, vai continuar solicitando alguns pontos específicos para fazer parte, tanto do que o Estado colocar, quanto do que as empresas colocarem. Então, a gente não tem ainda, a gente não tem ainda uma definição sobre isso. Bom, eu acho, né? Mas eu acho que, de fato, nós estamos na fase do acho mesmo, porque outra pauta que eu tenho usado bastante, do professor Giacomo Marramal, da Roma 3, que é da filosofia política, que ele, recuperando o Gramsci, ele vai dizer que nós vivemos um interregno, ou seja, entre o não mais, ou seja, o Estado já não mais dá conta desse novo contexto e o ainda não daquilo que não chegou. Então, nesse meio tempo, a gente não consegue, a gente fica tentando buscar alternativas e hipóteses de resposta. E o problema para nós do direito é que isso é angustiante, de certo modo, por quê? Porque nós somos formados, o Bruno mais do que todos, porque o Bruno é com mais juventude acumulada aqui do grupo, né, Bruno? Embora ele tenha cabelo e eu não, mas a gente foi construído nas faculdades de direito até hoje, mais ou menos isso ainda, naquela velha dimensão de que o direito era o espaço da segurança, da certeza, da estabilidade, né, dos negócios. Então, isso não existe mais. Ou seja... E não existe mais por questões específicas de contexto, direito material mesmo, e não existe mais ainda, né, vamos aumentar isso aí por causa das questões tecnológicas. E aí, é o ponto de vista técnico mesmo, né? É você estar num evento e de repente aquele evento ser invadido e alguém jogar alguma coisa que não tem nada a ver, né, uma forma de protesto, é você estar colocando YouTube Kids para as suas crianças e adolescentes, ou sei lá, utilizarem e de repente ter conteúdo que não corresponde à parte infantil, é você dizer que o conteúdo pornográfico, ele é um conteúdo que vai ter que passar após as 10 horas da noite, mas hoje em dia a gente tem crianças que vão dormir meia-noite e que esse conteúdo está lá acessível na internet a qualquer hora do dia, né, a gente começar a pensar, repensar o que é presencial, professor, porque o que é presencial? O tio estava conversando, estava num evento sobre processo e tecnologia da ABD Pro e aí um professor, professor Black Cloud, toda vez eu troco, Black Cloud, ele perguntou, tá, mas a gente estava falando sobre as testemunhas, né, ele pensou, ah, então a gente vai abandonar as nossas testemunhas, elas utilizarem, né, a ferramenta, porque vão estar lá sozinhas e o professor, eu não entendo que seja um abandono, porque o que é presencial, né, hoje em dia? O que é que a gente entende por presencial hoje em dia? O que é que seria abandono? Seria eu não conversar com essa testemunha para dizer o que é que vai acontecer, o que é que ela presenciou, preparar aquela testemunha, digamos assim, isso acontece tanto eu estando próximo, fisicamente, ou virtualmente, né, e aí vier, ah, mas esse negócio não vai dar certo, porque as testemunhas vão ser ameaçadas, o vídeo pode estar virado para a testemunha e aí atrás da câmera tem outra pessoa com uma arma, por exemplo, colocada, em que momento isso não acontecia num depoimento, né, de uma testemunha no plano físico também de haver ameaças, né, você está lá, você vai prestar esse depoimento e eu vou estar aqui com sua filha, sei lá, né, então tem várias coisas que o pessoal muito coloca, né, coloca de forma, acho que o medo mesmo do novo, o medo do que é que a tecnologia representa, porque a ficção científica ela traz para a gente, por mais que ela seja ficção, ela traz para a gente a ideia de que sempre o robozinho vai virar o olho e vai se voltar contra o ser humano, então ele nunca traz aquela ideia de que a gente pode sim atrelar, né, atrelar a tecnologia ao nosso corpo como uma forma de ciborgue, atrelar a tecnologia ao uso saudável, fazer algumas substituições, tem até um livro chamado Filosofia Ciborgue, tá aqui não, tá lá, outro lado, Filosofia Ciborgue que traz para a gente essa perspectiva, essa mudança de, será que a gente vai continuar olhando para esses dualismos quando a gente está acostumado, quando a gente se transformar, se transformar não, que a gente já é um pouco ciborgue hoje em dia, quando a gente tiver mais ciborgue ainda, será que a gente vai continuar com dualismo, será que a gente vai continuar com esse medo da tecnologia ou será que a gente vai começar a observar a tecnologia de outra forma, trazer mais para perto e conseguir fazer um bom uso. Então, eu sempre digo que a gente precisa sim conhecer o ambiente digital, a gente precisa entender a internet, precisa educar as pessoas para isso para depois a gente conseguir mostrar para elas como é que a gente pode fazer diferente. Voltou. é congelado. Eu ia dizer que eu não lembro o nome do autor do Filosofia Ciborgue, mas... Mas há um grande debate sobre transumanismo, essas coisas... Isso, exato, exato. O que vai impactar? A própria dimensão da bioética, repensar isso tudo, quais são os limites e quais são os... A gente está em uma fase difícil e talvez o maior dilema para nós do direito seja exatamente esse, como a gente vai... Será que as... Eu até tinha anotado isso em algum momento da tua fala também, será que nós vamos conseguir adaptar as instituições, o Estado de Direito a essa nova realidade ou será que o Estado de Direito vai ser consumido por essa nova realidade? Isso pode ser ruim e pode ser bom, porque o Estado de Direito também não é aquela... Não é a última bolachinha do pacote, não é aquela... Sétima Maravilha, oitava, nona, décima Maravilha do Mundo. Mas, de qualquer maneira, foi aquilo que a gente conseguiu fazer durante um bom tempo. Ou pelo menos tentou fazer em termos mais normativos do que reais, né? Mais no campo do dever ser do que do ser. Mas... Tem uma... Um pessoal da psicanálise que diz que a crise, e nós do Direito a gente não gosta de crise, embora a gente só opere em crise, mas a crise, na realidade, é aquela perspectiva de que, né, se nada é possível, tudo é possível. Ou seja, se alguma coisa está terminando, se um projeto de sociedade está terminando, a grande vantagem que tem é que todas as possibilidades estão abertas. Você não fica circunscrito às possibilidades que estão dentro daquele sistema. Você agora... Agora, também você está jogado na incerteza. Exato. E não tem garantia nenhuma do que vai acontecer. Não, é aquele velho período de transição. E aí, o pessoal se irrita quando eu falo isso. A gente está num período de transição, a gente precisa tentar identificar o que a gente quer construir, o que a gente tem, o que a gente quer construir, como é que vai ser. Tentar identificar como é que vai ser lá na frente. Mas o período é de transição. Eu enxergo dessa forma. Bom, Paloma, vou te liberar, né? Porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. correta, ótima conversa. Mas assim é bom porque ficam muitas coisas e a gente vai contar... Agora você é uma... Como diria a nossa colega aqui, uma membra, porque a gente tem que trabalhar com a linguagem politicamente correta. Então, você é uma membra do Cyber Leviathan. Então, a gente vai precisar pretender contar contigo mais vezes, contribuir com as nossas dúvidas também, já que nós vivemos nesse período de incerteza, todas nós só temos dúvidas e é sempre bom a gente trocando dúvidas. Quem sabe a gente chega a uma dúvida de segundo grau. Pois é, professor. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Contem comigo. Sempre que eu puder, eu vou estar aqui participando com vocês, participando das outras lives também, com as outras professoras que vierem aqui contribuir. Eu acho que isso é super necessário. Super, super, super necessário. Eu estou em processo de finalização da minha tese agora. Então, eu estou cheia de dúvidas. Eu vou ser bem sincera. Eu estou, assim, bem, bem, bem complicada, assim, bem, a cabeça está balançando bastante porque eu trago uma proposta de modificação, substituição total do primeiro grau de jurisdição por máquinas. E aí, deixa a dúvida do segundo grau, exatamente, essa ideia, preservação de segundo grau como sendo uma jurisdição humanizada. A preservação. Vai ser bem recebida pelo Tribunal de Estilo. Não, eu fui, eu entrei em alguns, em alguns escritórios de advocacia para conhecer, né, o uso das inteligências artificiais deles e aí eles disseram, tá, mas a tua pesquisa não está querendo tirar os advogados, não, né? Aí eu olhava assim, eu disse, não, estou não. Aí, tá, tá certo, então pode entrar que a gente vai te mostrar. Aí eu, beleza. Aí chega no tribunal, não, mas tu está pensando em tirar a gente? Não, né? Vai tirar só os advogados, né? Aí eu disse, não, veja, aí a gente precisa conversar. Não, então você só vai ter acesso até aqui. Eu digo, poxa, que pena, que pena, né? E aí a gente vai seguindo, a gente vai levando do jeito que dá. Meu orientador, ele é um juiz, né? E aí ele fica dizendo, você está pesquisando para me demitir, né? Para me tirar, para me deixar sem emprego. Eu disse, não, vamos lá, vamos pensar, vai que eu estou levando você para o segundo grau de jurisdição, né? Vai que a gente está dando uma utilidade para a sua figura humana que não seja o primeiro grau. Então, fica aí. Então, assim que eu finalizar, eu comunico a vocês a data da defesa. Acho que esse ano ainda, obviamente. E é isso. Não vai faltar dúvida para mandar. Beleza. Adriana, você está aí? Está bom. Que ótimo, então. Que bela surpresa de terça-feira, né? Tivemos todos na que qualidade de fala, na forma, na fluidez, no conteúdo. Muito bom mesmo esses momentos. Isso falo pessoalmente, né? E os certificados para quem está participando vão ser enviados por e-mail e vai ficar disponível o vídeo para quem quiser ver e rever no nosso canal no YouTube. Então, era isso, gente. Boa noite para todos e até a próxima. Até mais. Obrigada, gente. Obrigado, Paloma. Beijo aí. Beijo, professor. Na turma do Recife. Vou deixar que eu vou mandar. Obrigada,